João Fera Sim, claramente Olha a furada do galerinho, gol! Gol! Do Cardroom! O acedro, hein? Vou te contar, é o amigo da onça, hein? Dá a bela horizontina pra ele tomar Que absurdo! Samba 0, Cardroom 1 Mas é bom esse... Ô Fábio Cunha, o que é que só você viu? Quem que foi acertado na região dos Países Baixos ali, meu garoto? É, melhor dar uma olhada no replay de novo aí Que eu não prestei melhor atenção nessa hora, não Mas o que eu ia falar Esse menino na frente, o Leandro, ele é muito bom o jogador É, não sei se ele era, né? Porque talvez ele tenha morrido Pelo menos até o instante aí, ele era um ótimo jogador Olha o Barreirinha, fazendo a massagem Isso, recebeu a massagem do Barreirinha 1 a 0 aos 4 minutos e 47 Ô João Ferro, você que já jogou com a Cedro Ele não é o disso não, hein? Pois é, cara Você prendeu essa falha bizarra dele aí